Fala minha gente, beleza pura? Esse é Sirius Skylines, eu sou coqueiro e aí está a nossa Lake City, nós estamos jogando a expansão Mass Transit, as barcas estão circulando, os ferry boats estão andando à vontade, tá ficando bonita a nossa história, nossa cidade tá crescendo, vamos dar um look, vamos ver se tem alguma área precisando de melhoria de trânsito, aqui está começando a querer engarrafar, aqui no centro, vamos dar uma olhada, também está ficando mais intenso o tráfego, a gente vai trabalhar nisso nesse episódio, vamos tentar promover uma integração entre os transportes, ok? Ok, muito bem, nice, show de bola, nós começamos no último episódio a trabalhar nessa área daqui, trabalhar não né, começamos a construir de leve, nem começamos a trabalhar ainda, vamos trabalhar agora, vamos continuar essa estrada, essa estrada poderia seguir, essa curva está muito intensa, a gente poderia fazer uma curva menos intensa, aqui assim, tá bom, e a gente poderia trazer mais ou menos até aqui, né, já foi, já está de boa, aqui a gente pode abrir mais um, mais um canal né, sempre fico um pouco receoso na hora de abrir os canais, mas a gente tem que abrir, vamos fazer um rasinho, vamos fazer um tranquilo, para a gente não modificar muito nossa cidade né, acho que vai ter que ser mais ou menos assim, ok, pronto, não sei se ele vai funcionar né, não sei se os barcos vão passar por ele, não sei, a gente vai testar, a gente poderia comprar mais uma parte da cidade, e poderia ser essa aqui né, já que a gente até abriu o canal, isso aqui vai nos custar 10 mil, vamos comprar? muito bem, tá comprado, tá comprado, nice, vamos ver se a gente faz uma ponte legal para lá, ponte curva, será meu Deus, ó até que deu hein, até que deu bem de boa, e a gente vai ligar aqui a situação, deixa eu ver, não, faz reto aqui, não estou gostando da maneira que ele está, mas bom, gostei dessa, conexão não, vamos tentar de novo, agora está melhor, agora sim, pronto, nós podemos colocar escritório já né, vamos começar também, nós não temos demanda para isso, tudo bem, vamos colocar, residência já que a gente tem demanda, aqui a área do parque eu gostei muito, a gente pode, colocar essa área como, de alta residência, uma área bem bonita, de alta densidade, certo, right, ok, aqui pode ser comércio, e vamos intensificar esse comércio, nessas áreas, não sei porque eles estão abandonados né, eles estão precisando talvez de moradores mais, qualificados, então de repente chegou a hora da gente investir, um pouco mais na nossa educação né, é, está precisando de escola, de high school já, está precisando, está precisando, está precisando, vamos colocar uma high school aqui, tinha que colocar até uma escola primária também né, isso eu não tenho feito, vamos colocar uma primária, nessa área, uma escolinha primária, que sirva para os dois lados pelo menos, aqui eu acho que é um bom lugar, tá, ótimo, aonde mais está precisando, aqui também, está precisando muito, vamos ver se a gente acha um, lugarzinho para uma escola primária, aqui, ótimo, uma escola secundária, complica um pouquinho mais, mas vamos botar lá para, não, para cá, para cá já tem uma, para cá tem uma também, aqui tem outra, pode ser aqui na nossa nova área né, pode ser aqui também, perfect, nice, a gente poderia continuar a expansão, dessa parte da cidade, né, por enquanto os barcos, não, não estão né, causando muito, problema nas estações né, tá, a demanda está tranquila, quantos tem aqui, 41, tá indo, tá indo, tá indo, tá sem lixo aqui, bom, vamos tratar isso também, aqui a gente poderia colocar mais um, lixo, 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 aqui, mais um depósito para cá, why not, bom, por enquanto, vai ficar um pouquinho longe né, se bem que, a gente poderia continuar essa estrada, seria mais jogo, hum, tá, a retoline, a retoline, assim, tá bem de boa, vai demorar a gente chegar até aqui, eu acho, vai demorar um pouquinho, então, vamos colocar, um lixo para cá, pronto, pronto, tá de boa, tá de nice, essa nossa aguinha, não sei se ela está bem posicionada, tô gostando muito dela aqui não, vamos, relocá-la para cá, claro que a gente vai ter que fazer os canos né, e a eletricidade, e vamos fazer já já, os transportes, né, que é, que é a onda desse nosso cenário, que é a onda da nossa última expansão, perfect, aqui a curva também não está tão genial, mas tá bom, tá bom, aqui dá para fazer um bairro de boa também, aqui eles estão precisando de mais moradores, mais trabalhadores, bom, aqui de repente a gente pode reservar para o crescimento industrial da nossa cidade né, vai ter que ter uma área industrial, não temos dúvidas com relação a isto, centro já tem bastante gente morando, bom, legal, então vamos planejar direito o desenvolvimento, aqui a gente está com uma área legal para desenvolverem, vamos fazer, continuar na barca que é o nosso alvo né, nós temos, um ponto que a gente pode trocar entre passageiros e, e, seria uma conexão né, conexão ônibus, ônibus, barcas, tô arrumando um lugar legal para ela, para ver se ela fica na rota, tem pouca gente indo para o trabalho daqui também, nessa barca, a gente tem que melhorar isso, vamos ter uma rodoviária aqui nessa área, bom, aqui não está tão ruim, vou botar aqui assim, rodoviária e barca, rodoviária e barca, ok, a conexão pode ser aqui, sem problemas, vou fazer aqui assim, a gente usa também, para comércio, para essas coisas todas, ok, nice, 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 play, essa área vai ser comercial, embora nós não tenhamos tanta demanda, né, de comércio, mas, bom, vamos trazer algumas residências também para cá, por enquanto, tudo provisório, água já tem algumas partes, ok, bem de nice, bem tranquilo, falta luz, mas vai chegar, e a gente vai fazer uma linha já já, aqui nesta área, já chegou a luz, ótimo, tem que sair essa plaquinha, né, bom, vamos fazer as hidrovias, tomara que saia a plaquinha, tem, tomara que não bug, tá com cara de que vai bugar, bom, tá faltando eletricidade de qualquer forma, acho que nós temos um problema elétrico a resolver, não, não temos, a eletricidade tem que chegar até aqui, bom, chamada aqui para cá, vai ficar mais fácil, pronto, agora sim, agora sim, meus amigos, vamos traçar a hidrovia, por que não ligar daqui para cá, né, o famoso why not, e eu acho que aqui, aqui está bem tranquilão também, né, mais ou menos, acho que está, está nice, espera aí, vamos rever essa jogada, se for para lá vai ser uma rota ruim, não dá muita coisa não, não dá muita coisa não, não dá muita coisa não, é, não dei nada, não dei nada, de repente trazer daqui para cá também, ok, então a gente já está preparando o futuro para outra área, a gente já ligou, ok, vamos fazer uma linha então, vamos fazer uma linha, interessante, é, desculpem, aqui já está com muitas linhas, está ficando meio, meio pesado o tráfego ali naquela área, a gente vai mudar essa estação aqui também, já tem muito barco aqui, bom, aonde ficaria legal para a gente, vamos para cá né, acho que tem que ter algumas outras possibilidades, vamos fazer assim ó, tem que ter essas possibilidades todas né, ok, agora ficou mais livre, agora a gente está mais livre, vamos ligar daqui para cá, vamos ver o que dá, essa, para essa, e volta, e volta, mais uma linha, depois a gente vê a cor dela, ok, feito isso, vamos para os ônibus, linha, vamos pegar o primeiro espaço, aqui, e vamos trazer uma linha, para cá seria legal, mas tudo bem, ele já vai ali, o barco já vai ali, já faria o trabalho, o mesmo trabalho do barco, não tem sentido, vamos fazer, aqui nessa área, que não tinha, transporte né, legal, de boa, agora a gente tinha que fazer, mais uma ligação, mais uma pelo menos, o certo era ter vindo até aqui, mas tudo bem, a gente vai fazer isso mais tarde, vamos fazer essa linha assim, também é legal, chama para cá, chama para cá, mais um ponto aqui, aqui vai complicar, não pode fazer ponto, e ela volta para casa, BIM, perfeito, so nice, ótimo, está desenvolvendo bem também né, vamos botar uns comércios aqui, quando que a gente puder, na verdade está precisando muito de residência, a gente poderia colocar umas residências, um pouco mais, aqui mesmo né, praticamente, que também poderia ser, espalhar um pouco o desenvolvimento, não concentrar só numa área, aqui vai ser difícil, fazer isso, mas dá para fazer também, também é difícil, bom, essa área aqui também, já pode receber mais gente né, tem barca, tem né, fazer isso, uma boa rede de transporte, perfeito, perfeito, bem de boa, rotatória, aqui, acho que a gente poderia substituir essa estação né, para receber mais, mais barcos, mas por enquanto ainda está bom, por enquanto ainda está dando, fizemos uma bela estação aqui nessa área, vamos ver como é que a gente pode fazer o desenvolvimento, desse bairro, vamos utilizar uma ferramenta do jogo, que é nova, deixa eu ver se eu consigo selecionar a rua, não, não, ângulo, não, tá, elevação, não, bom, é aqui, priority road, perfeito, vamos fazer essa rua como prioritária, junções, aqui a gente pode tirar o sinal, e deixar o stop aqui, já vai ficar automático, né, stop aqui também, aqui a gente pode tirar o sinal também, e colocar stop, ah não, aqui já vai dar problema, porque já saiu da rua, aqui está bem tranquilão, aqui está ótimo, tá, então aqui não tem mais sinais, né, tem só um stopzinho aqui, vamos evoluir, feito isso a gente poderia continuar a construir de boa, vamos fazer aqui assim, deixa eu ver a rede elétrica para não dar problema, acho que dá para a gente evoluir nosso bairro desta maneira, aqui não tem sinal, tem só um stop, tem só um stop, beautifully, vou chamar para cá, pronto, a gente tem uma bela área para desenvolver, tem água já, já está nice, trazer bastante gente para essa área, ok, aqui a gente pode fazer um cruzamento também, sem problemas, mas, pode ser, até com essa pista, mais, mais esquema né, vamos ver, o bairro vai continuar para lá, vamos ver, vamos ver, não sei, são ideias, coloque aí, quero ver as ideias de vocês também, por favor, na seção de comentários, colocar algumas, alguns cruzamentos, para cá, para que eles possam, alcançar essas áreas né, perfeito, aqui é a mesma coisa, ótimo, então está aí, nova área, com rodoviária, perfecione total, e vamos ver, como é que está, o esquema de polícia, está de boa para caramba, eu acho que a educação, é o maior problema né, escola secundária, tem aqui, tem aqui, tem ali, vamos botar uma aqui, vou botar uma aqui, sem nenhuma dúvida, a gente pode botar ela aqui, aqui assim né, ou aqui assim mesmo, pronto, mais uma para cá também, escola primária, vamos botar uma aqui, aqui, aqui já tem, faculdade a gente está sem grana, mas já, foi uma bela né, uma bela melhora, coisa linda, super nice, super, 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 daqui a pouco, a gente vai começar, a gente vai começar, o desenvolvimento dessa área, para cá também, como é que está a demanda, está boa, desculpem, como é que está o trânsito, também está bom, também está tranquilo, vamos dar uma olhada na linha, rapidamente, essa linha aqui, não, nada de ponto, nada de ponto, como é que tira esse ponto, miserável, pronto, saiu, maldito, é, quero a cor dela, quero, não aí, tá de novo, tira, é, sempre me esqueço onde é, não é aqui não, é aqui, tá, ótimo, line color, vamos botar essa linha, vermelha, linha vermelha, vai, essa linha aqui, vamos botar, azul, pronto, tá ficando bonito, bom minha gente, vou ficar por aqui, construindo mais uma estação de boa, mais uma região, quero ouvir as dicas e conselhos de vocês, para a gente continuar nossa evolução, a cidade está ficando bonita, né, tá ficando grande, show de bola, tô gostando muito, quero ouvir muito as dicas e conselhos de vocês, valeu minha gente, um beijo, um abraço, e até a próxima, fui!